Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora do programa de carro popular de 120 mil reais do Lula. Você aí do povão que tá com 120 mil reais parado aí no bolso, você já pode comprar o carro, olha que maravilha, bicho. O governo anuncia cortes nos preços de carro de até 120 mil reais. Meu amigo, que coisa. Isso é que é carro popular, cara, 120 mil reais. Vamos entender o que tem, porque tem umas coisas boas aqui, tá? Tem um negócio aqui, uma coisa particular que eu gostei muito aqui. Essa notícia foi sugerida por Sommelier de Miojo de Picanha, Ancap Z e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, já tá se falando nesse caso do carro popular há algum tempo, né? E aí falou assim, tirar acessório, tirar um monte de coisa, não sei o que lá, pra baratear o carro e coisa e tal. Mas no final das contas, o pessoal chegou à seguinte conclusão, que não valia a pena isso. O barateamento seria muito pequeno, tirando esses acessórios. E o que foi a decisão final que foi anunciada, inclusive, pelo Alckmin, né? Ou seja, não é que... tudo bem, o Alckmin é o ministro do desenvolvimento, indústria e comércio, Então, ele não tá errado em ser ele a anunciar isso daí. Mas uma medida popular dessa, com o Lula na merda, né? Totalmente impopular, totalmente enfrentando resistência aos quatro ventos. Aí seria interessante o próprio Lula anunciar essa medida, né? No entanto, foi o Alckmin que anunciou, né? Hum, será que estão preparando alguém pra ser presidente, né? Enfim, no final das contas, qual que é o programa? Vai ter um desconto entre 11% e 1,5% no valor do carro, conforme alguns parâmetros. O primeiro deles é o preço. Então, o carro mais barato vai ter o maior desconto. Os carros que estão hoje na faixa de 68 mil reais, que já são os carros mais baratos que você encontra hoje numa concessionária, né? Na faixa de 68 mil reais, realmente chega a ser um esculacho, chamar de carro popular, né? 68 mil reais. Mas, enfim, vão ter o maior desconto. Pode cair até pra 60 mil 547. Isso seria só a redução do imposto. Mas, segundo eles estão dizendo aqui, a indústria se comprometeu também a dar uma barateada, arrumar um jeito de diminuir um pouco mais esse valor e cair abaixo de 60 mil, né? Então, é aquilo ali, aquele carro popular de 60 mil reais. Olha que bacana, hein? Não, 60 mil reais já é melhor do que 120, porque, né? Em tese, o de 120 mil reais, que vai ser o outro extremo da coisa, vai ter um descontozinho ali de 1,5% e a partir daí não tem nada, né? Então, o desconto vai ser conforme o preço, o preço é o principal critério, mas também mais peças produzidas no país e mais sustentável, né? O que quer dizer sustentável? Sei lá, foda-se, ninguém sabe. É aquele negócio de energia verde, vão contratar uma consultoria pra dizer o que é sustentável ou não. Aí o consultor que for mais cara de pau, que mentir mais no relatório, quer dizer que é mais sustentável o carro, entendeu? Então, é isso daí, né? Então, esse é o critério que eles vão usar pra dar o desconto. Então, primeira coisa, tô diminuindo o imposto. Nesse aspecto, achei lindo de morrer. Eu, como Ancap, acho ótimo. Tirou o imposto, meu amigo, eu sou a favor, não quero nem saber. Aí tem gente criticando, falando, ah, que absurdo, você aumentou o imposto do pessoal pobre, que comprava comprinha de 50 dólares na Shen e na Shopee, né? E agora tá tirando o imposto da galera que compra carro de 60 mil reais, que dá o quê? Uns 15 mil dólares, uns 10 mil dólares, entre 10 e 15 mil dólares de valor num carro aqui no Brasil, né? Ou seja, realmente não é a coisa mais lógica, não, né? Você tá cobrando imposto da galera pobre pra bancar a galera do carro econômico, do carro popular de 60 mil reais, que, vamos combinar, não é tão popular assim. Poucas pessoas no Brasil estão aí com 60 no bolso aí pra dar de cara nesse carro e comprar esse carro aí, né? Enfim, mas olha só, tem algumas coisas boas aqui, olha só. Haverá a permissão da indústria vender carro diretamente. Isso é uma revolução que tá acontecendo nos Estados Unidos, que tá barateando carro pra caramba. A Tesla, não tem concessionária Tesla não, meu amigo, você compra da fábrica. É lógico, hoje em dia você compra tudo na internet, como é que você compra um carro da Tesla? Você vai no site da Tesla, escolhe o seu carro, vê o plano, vê a corto direitinho, né? Faz aquelas escolhas igual a todo e-commerce, ok, paga no final e pronto, o carro é entregue pra você. Acabou, resolveu o problema. Pra que concessionária? É o mesmo caso de loja física hoje em dia. Veja, ter concessionária continua sendo importante, por quê? Porque carro dá manutenção, você tem que consertar e coisa e tal. Mas no processo de venda, acaba saindo direto, né? A concessionária agora vai ganhar dinheiro na manutenção mesmo. Já ganhou um bocado de dinheiro na manutenção, né? Vai ganhar dinheiro na manutenção mesmo, na venda nem tanto, né? E se acontecer aqui no Brasil o que aconteceu lá nos Estados Unidos, esquece esse negócio de comprar carro em concessionária. Nunca mais você vai fazer isso. É só pela internet. Carro zero quilômetro, pô, muito melhor. Você vai lá, você escolhe o que você quer, né? Tira o que você não quer e coisa e tal. É sempre um ambiente muito mais honesto, na minha opinião, na minha humilde opinião, do que você ficar na frente do vendedor, né? O vendedor é sempre uma situação que você fica sempre com medo. O cara tá me enganando, tá me passando um negócio que não é o ideal. Eu não sei. Eu, pessoalmente, prefiro muito mais comprar coisa na internet do que comprar com o vendedor. Então, assim, vai ficar lindo de morrer aqui, ó. Hoje, as fábricas precisam. Elas precisam vender via concessionária, né? Então, pronto, deixou de precisar. Você vai comprar direto da fábrica. Isso é uma coisa muito boa. É algo que desburocratiza e facilita pra todo mundo. E as concessionárias vão continuar lucrando no conserto, nas revisões e coisa e tal, porque isso precisa mesmo, né? Então, o que eles colocam aqui é que a indústria passa por dificuldade, uma queda na renda. Quase sempre o veículo é financiado. Hoje é o contrário, 70% é a vista. Quem não tem dinheiro pra comprar a vista acaba não comprando o veículo. Eu tenho visto isso mesmo. Nós estamos vendo um envelhecimento da frota. É isso daí, pô. Quem é que vai trocar carro com Lula sendo o nosso presidente? Meu Deus, mas nenhum maluco faz isso, né? Enfim, sem dúvida alguma, é uma boa notícia. Eu acho que esse negócio de poder vender direto é uma coisa positiva. Tirar a imposta, coisa positiva também. Então, assim, do meu ponto de vista, achei lindo isso aqui. Não tem nada contra isso daqui. Agora, a hipocrisia tá aqui, né? Vamos taxar o pessoal que faz comprinha de 50 dólares na Shopee, mas vamos dar desconto pro galera que compra 60 mil reais na concessionária. Porque o Lula é lá da época do ABC, ele tem uma relação, digamos, cordial com as empresas dessa área de automobilística e coisa e tal. Então, vamos dar dinheiro pra esse pessoal, vamos ajudar esse lado de cá. Não, eu tô dizendo que não mereça. Eu entendo realmente a indústria automobilística no Brasil, como toda indústria no Brasil, ela vive nesse inferno tributário e trabalhista que existe aqui no Brasil, que eu, sinceramente, não sei como é que os caras não ficam malucos, mas é aquele negócio, né? Não deixa de ser um privilégio estranho, né? Vamos tirar do pobre pra dar pro rico. É uma espécie de hobby-hood ao contrário aqui que o governo tá fazendo. Tá roubando dos mais pobrezinhos, tirando mais imposto da galera que tava comprando comprinha na Shopee, pra dar pra galera que tá comprando carro na indústria brasileira automobilística, né? Enfim, bom, eu não compro mais carro mesmo, então não faz muita diferença pra mim no final das contas, mas achei positivo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.